Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, como que eu montei a estrutura da cama do motorhome. Aqui ó, eu tenho uma cama, essa daqui ela tem 1,90m por 1,30m. Originalmente, pessoal, essa cama ficaria com 1,80m aproximadamente por 1,30m. Eu tenho 1,86m, ficaria apertado pra eu dormir. Eu tive que ampliar a lateral da van em 10cm pra eu poder ter um conforto pra dormir. Eu vou mostrar tudo isso na sequência dos vídeos, beleza? Se você tá chegando agora no canal e não me conhece, meu nome é Joel Balcone, peço pra você se inscrever, ativar o sininho, sabe por quê? Porque você ativando o sininho, você vai receber uma notificação dos próximos vídeos que eu vou postar a respeito da construção do motorhome. No vídeo passado, por exemplo, eu mostrei todo o processo de montagem do painel solar, clipar aqueles conectores do painel solar, como passar o cabeamento do painel solar através do climatizador, pra você não precisar fazer um novo furo no teto. Então, tudo isso já foi mostrado, vários vídeos já ficaram pra trás e vários vídeos vêm pra frente. Vamos assistir o vídeo agora, mostrando todos os detalhes como que eu fiz a estrutura da nossa cama. Bora lá! Hoje nós estamos montando, pessoal, a estrutura da cama. Eu estava esperando chegar a bolha, né? A bolha que vai aqui na lateral, pra aumentar um pouquinho o espaço, pra poder dimensionar, saber exatamente até onde eu iria colocar essa base da cama, né? Já encontrei aqui, agora eu vou mostrar pra vocês os detalhes como que eu tô fazendo, beleza? Aqui, ó, na lateral, ó, tem essa cantoneira aqui que eu parafusei, por enquanto tá parafusada, né? Eu vou ver ainda se vai ser preciso soldar ou não, acredito que sim, a gente vai soldar aqui, né? Então, coloquei dois parafusos, ó, só pra gente conseguir dimensionar aqui, né? Cantoneira aqui virada, ó, né? Eu coloquei aqui um metro e trinta, então minha cama vai ter um metro e trinta de largura, ó, tá? E vai usar o espaço da van aqui, do outro lado a mesma coisa, ó. Aí tem esse metalom aqui, ó, se não me engano a medida dele é cinquenta por trinta por dezesseis, tá? Então é três peças, ó, três peças, uma em cada canto e uma no meio. Depois aqui, ó, aqui na parte superior, aqui, isso daqui vai ter uma base, né? Vai ser a base, a gente vai colocar aqui uma chapa de MDF ultra de quinze milímetros, que é esse daqui, ó, é igual a esse daqui. Então aqui, ó, já coloquei aqui pra gente ter uma base, né? Eu vou cortar aqui, né? Aqui vai ficar a bolha, será cortada aqui, ó, e vai ficar exatamente no mesmo nível o corte, ó, do MDF. Então depois na hora de fazer o colchão, né, a espuma aqui, a espuma vai passar aqui e vai chegar aqui até dentro da bolha, ó. Legal, galera, então essa daqui é a base, né, da cama, é o que eu estava esperando chegar, começar, né, em função da bolha, pra poder agora já dimensionar ali o banheiro, a base do banheiro, né, e já ir desenvolvendo o resto. Legal? Então primeiro a gente vai fazer a cama, a base da cama, agora é desmontar aqui, tratar, pintar, recolocar aqui pra ficar definitivo, né? E depois já começar o processo de montagem. Bora lá? A base da cama está pronta, pessoal, ó, na verdade eu fiz com metalom, conforme eu falei pra vocês, e cantoneira, né? Eu fiquei na dúvida entre parafusar e soldar. Acabei parafusando só pra acertar o local e resolvi soldar. Vamos ver? Então tá aqui a base pronta, ó, tá? Então a cantoneira aqui eu soldei, ó, tá soldada aqui, soldada lá na outra ponta, e aqui no meio também tem um pingo de solda. Aqui o metalom, ó, que vem de fora a fora, coloquei três, né, ou seja, essa cama ficou com 1,30m de largura, aqui ela tem 1,80m, se não me engano, mas com o avanço que vai ter ali, vai ficar com 1,90m, porque aqui a gente vai colocar uma bolha, né, essa daqui vai recuar pra fora, tá? Terminada a base da cama, pessoal, o próximo passo foi cortar madeira e encaixar ali. Vou mostrar pra vocês agora os detalhes, vamos lá? Aqui, ó, como que eu fiz? Pra aproveitar todo o espaço, né, geralmente é cortar daqui direto, ó, né? O pessoal vem aqui e corta direto. Eu resolvi entrar um pouco ali, pra aproveitar esse pouco centímetro aqui, pra, de repente, ter uma cama um pouquinho mais comprida, já que eu sou um pouquinho alto, né? Fiz esse encaixe aqui, né, pra casar certinho aqui dos dois lados, ó, tá? Aqui não tá encaixado ainda, já falo porquê. E aqui, ó, na hora de encaixar aqui, eu entrei pela porta lá, né, eu tentei encaixar ela aqui, atravessada assim, ó, mas chegou, batia ali, em função do comprimento, batia ali. Então, eu tive que, ó, cortar no meio. Não vai ter problema nenhum, porque agora eu vou parafusar. O que que acontece? Pra parafusar aqui, pessoal, pra essa cabeça do parafuso não ficar saltada, opa, a gente usa, ó, a gente usa essa broca aqui, ó, que é própria pra escariar. Ou seja, ela fura madeira e aqui, ó, aqui na ponta, né, na cabeça, ela deixa o buraco um pouquinho maior, ó, onde a cabeça do parafuso entra. Então, aí, a base da cama pronta, ó, toda parafusada já, ó, conforme eu falei pra vocês, ó, escariei, ou seja, parafuso embutido, ó, dentro da madeira, não fica saliente aqui, né? Coloquei três parafusos aqui, ó, né? Três no meio e três lá na ponta, em cada folha, ó. Lembrando que aqui, essa parte, ó, essa parte aqui, depois a gente vai tirar essa folha aqui, colocar aquela bolha, né, que nós compramos, pra aumentar em dez centímetros pra lá. Ou seja, o colchão, do lado de cá, ele vai parar aqui, mais ou menos, né, um pouquinho pra cá, porque ainda vai acabamento, vai revestimento aqui. E do outro lado, ó, o colchão, quando for feito, ele vai avançar aqui pra fora, né, mais ou menos dez centímetros. Então, tá aí a cama, ó, a base da cama pronta. Aqui a cama, ó, depois de pronta, ó, ela já montada, já em uso, né? Então, ela ficou aqui, ó, com um metro e noventa por um metro e trinta. Então, ficou um tamanho muito bom, ó. Pra quem tem um metro e oitenta e seis, como eu, é mais do que o suficiente. Então, galera, se você tem mais de um metro e oitenta de altura, você tem que avaliar muito bem o seu projeto, pra não ficar uma cama com incômodo pra você dormir. Porque se você tem um metro e oitenta, você vai ficar justinho. De lado, você fica justinho, vai ser ruim. Vai bater a cabeça, vai bater o pé. Então, avalie bem na hora de montar o seu projeto. Eu coloquei uma bolha lateral, né? Eu vou mostrar na sequência do vídeo isso. Coloquei uma bolha lateral pra você poder ampliar esse comprimento. No caso, aqui tá de lado, né? Mas é o comprimento da cama, beleza? No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a passagem dos conduítes pra poder passar o cabeamento com mais facilidade. Eu vou passar todos os detalhes pra vocês, alguns cuidados que vocês têm que ter na hora de fazer a passagem dos conduítes, né? Como que eu fiz a passagem, onde não dava, tive que fazer furo, não tive. Então, eu vou mostrar tudo isso pra vocês. E, novamente, eu peço pra você que não é inscrito ainda, se inscrever, ativar o sininho. Assim, você não perde os vídeos que vêm por aí. Pra você que acompanha a gente desde o Viro Alacombe, minha gratidão, minha gratidão mesmo. Beleza, galera? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.